Essa caca que tá na moda é a molecada que tá dançando Jogando, 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 jogando o pezinho pro lado Quebrando, sensualizando Jogando, jogando o pezinho pro lado Dançando, quebrando, sensualizando Jogam no, joga no, joga no, joga no Joga no beat, ó! Dança pra fura, vai! Vai dançando Vai quebrando De ladinho Sensualizando Vai dançando Vai quebrando De ladinho Sensualizando Essa, essa aqui tá na moda, é a molecada que tá dançando Jogando, 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 jogando Jogando, jogando o pezinho pro lado, dançando, quebrando, sensualizando Jogando, 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 jogando Joga no beat, ó Dança pra fura, vai Vai dançando Vai quebrando De ladinho Sensualizando Vai dançando Vai quebrando De ladinho Sensualizando